Boa noite. Gostaria aqui de deixar o meu depoimento com referência à plataforma. Procurei pela internet um serviço de advocacia, primeiramente para previdenciário, referente à pensão por morte do meu ex-marido. Fui prontamente atendida, carinhosamente atendida pela doutora Marina, que me ouviu prontamente, posteriormente fui pelo doutor Guilherme, que também trabalha com ela, e fiquei muito, estou, fiquei e estou muito satisfeita, porque depois do direito previdenciário, que em princípio foi esse o interesse, agora vai ser familiar também, porque a gente também vai fazer o inventário, vai ter que fazer o inventário. Então, eu agradeço muito toda a dedicação e, principalmente, a confiança que eu senti pelo atendimento, com o carinho como foi tratada. É um drama familiar que a gente passa, são tantas coisas pessoais, às vezes a gente não é tão objetiva, porque, na verdade, a gente quer mesmo é falar todo o contexto, mas fui muito, muito bem atendida pela doutora Marina. Muito obrigada, doutora Marina. Obrigada, doutor Guilherme. É por esse, né, porque a gente passa por um drama, é um drama, não deixa de ser um drama familiar, e que a gente precisa, né, resolver. Às vezes a gente não quer resolver dessa forma, mas, infelizmente, tem que, precisa. E eu sinto muita confiança na doutora Marina. É uma profissional maravilhosa. Muito obrigada aos dois, à plataforma pela indicação. Eu recomendo o trabalho, porque a gente procura, sim, pela internet, só por uma indicação. E, né, não foi por nenhuma pessoa, fui procurando e prontamente foi atendida. Muito obrigada. Boa noite.